BF Divulgações, o moral da mídia JS, sente a pancada Eu viajei na bandida, tipo Luísa Sonza Com seu rebolado, tira a onda BF Cento Flexiona Mexe essa potranca Você não brega, fã que me impressiona Eu viajei na bandida, tipo Luísa Sonza Com seu rebolado, tira a onda BF Cento Flexiona Mexe essa potranca Você não brega, fã que me impressiona Eu vi CXX flexiona, flexiona Sei que quase nada te impressiona, impressiona Mas se quiser fugir o mundo, me aciona Seu. Seu malvadão Isso mesmo, a Madonna Ela para, fica, senta Joga tua RA Que bom, 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 que ela para Eu viajei na bandida, tipo Luísa Sonza Com seu rebolado tira onda Bebê senta e flexiona Mexe essa potranca Você não brega, funk me impressiona Eu viajei na bandida, tipo Luísa Sonza Com seu rebolado tira onda Bebê senta e flexiona Mexe essa potranca Você não brega, funk me impressiona Eu vi seu chota se flexiona, flexiona Eu sei que quase nada te impressiona, pressiona Mas se você fugir do mundo me aciona, pressiona Sou seu malvadão, cê minha malvadona Ela para, quica, senta, joga 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 Que é bom, 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 que é bom, bom, bom Explodeu Ela para, quica, senta, joga 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 Ela para, quica, senta, joga